E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Alex X Mecânica. Hoje é segunda-feira, dia 9 do 12 de 2019. Tá chegando aí, né? O Papai Noel, né, pessoal? Tá chegando aí na nossa área aí o Papai Noel, né? Eu já mandei umas 50 cartas pra ele, né? Pedindo mais um Rantec. Pedindo mais um Rantec pro bom velhinho aí, né? Mandei várias cartas aí, eu acredito que vai chegar, né? Beleza, pessoal? Hoje eu vou falar pra vocês, ó, sobre esse aparelho, ó, tá? Eu tô vendo na internet aí muitas pessoas dizendo que esse aparelho aqui, ó, não é automotivo, que esse aparelho não presta, que esse aparelho é lixo, né? E, cara, eu vou falar pra vocês, ah, mas o Rantec não tem suporte no Brasil, o Rantec se der pau não sei o quê, e que papapapá, pé pé pé. Que não sei o quê, que isso e aquilo. O cara quer fazer comercial. E eu vou falar pra vocês, ó, vou falar pra vocês. Não importa, pessoal, não importa quantos inscritos eu tenha um dia. Se entrar em contato comigo uma empresa pra eu falar bem de porcaria, eu não vou falar, tá? Não vou falar bem de porcaria. Ou presta ou não presta, né? Eu vou falar pra vocês assim, ó, como é que um aparelho, como é que um aparelho de 6, 7 mil reais não consegue fazer um teste de um sensor de temperatura, né? Como é que um aparelho de 2.400, 2.800 reais, 4.400, o aparelho, né, só tem dois canais, né? O aparelho só tem dois canais. Quando você coloca um sensor de rotação pra fazer um teste e você acelera ele em 2, 3 mil giros, o sensor de rotação começa a sofrer costes, né? Como é que a gente vai comprar uns aparelhos desses? Agora coloca o Rantec. Põe um Rantec lá e me fala, tá? Põe um Rantec e me fala se esse aparelho não vai fazer a leitura que você desejar. O que você desejar fazer leitura com esse aparelho você vai fazer? Claro, ele só não faz leitura em pressão, tá? Vamos supor, você coloca ali um transdutor de pressão, aí você vai fazer um teste com o cursor, né, pra modular a voltagem pra pressão, esse Rantec não faz, tá, pessoal? Porque se ele fizesse seria também aí um pouquinho, né, um pouquinho mais caro com certeza. Mas pra que eu preciso disso, cara? Eu não preciso disso porque o transdutor de compressão, como todo mundo chama, não é transdutor de compressão, tá? Ele é um transdutor pra outras funcionalidades, mas pra medir com a pressão não, tá? Não é pra medir com a pressão o transdutor de pressão ali. Se ele medisse, se um carro que tivesse 30, vamos supor, 13 bar de pressão, bom, e quando você colocasse o transdutor de pressão ele pegasse ali 13 bar, aí um dia você entrasse com o transdutor de pressão nele e aí o carro tava construindo ali com 9 bar de pressão. Então, aí sim, aí o transdutor de pressão ele seria um transdutor de compressão, né? A gente consegue saber, ver que corta o pico da onda, tem ali uma mudança na imagem, né, mas a gente não consegue medir com a pressão, tá? Quer fazer com a pressão você vai medir aí com a CR, tá? Com a CR você consegue pegar aí a compressão relativa e eu posso afirmar pra vocês que é muito eficaz esse teste aí Se você tiver uma bateria em perfeitas condições de uso, uma bateria ok, beleza, pessoal? Então, sem mais delongas aí, ó, e um bora pra esse vídeo top que eu vou mostrar pra vocês que esse aparelho ele é automotivo sim E pessoal, decida se você quer pagar, se você quer pagar aí, ó, no máximo mil reais um aparelho desse aí No máximo não, eu acabei de comprar pro amigo aí, eu paguei no AliExpress, tá? No AliExpress aí, eu paguei aí mil, eu paguei 763 reais, tá? 763 Então, o que acontece? Se você comprar aí no AliExpress ou no site Banggood aí, né, com nossa parceria, o amigo aí da oficina Master Day também Aí você também vai adquirir esse aparelho top, tranquilo, que vai funcionar Não tô vendo um aparelho brasileiro que o Hantec não faça o que o aparelho faz, tá, pessoal? Isso eu tô afirmando pra vocês Agora, vocês decidem, cara, vocês decidem, não é o mais caro que é bom Hoje aqui, ó, quem compra o Hantec, tá? Tem o grupo Hantec Brasil como suporte Ah, como é que eu configuro, como é que eu ligo, como é que eu instalo o software Tem tudo pra você, não é mais novidade, tá? Ah, mas é em inglês, a gente traduz, tá? Ah, mas quebrou, me deu um defeitinho aqui, eu não sei aonde tem assistência técnica Entre em contato com o Alex da Exmecânica Que o Claudinei da Auto Mecânica Nunes Tá em parceria com o canal Exmecânica Pra consertar todos os Hantec Beleza, pessoal? Então, bora pra esse vídeo Transdutores Exmecânica Transdutores 100% eficazes Transdutor de ressonância Do nosso kit de transdutores completo Kit bacana Kit muito preciso e bonito Com design amadeirado Design muito, mas muito bem desenhado e produzido Primeiramente, vamos ligar o nosso aparelho O aparelho vem com esse cabo Ponta dupla E aqui pra ligar no osciloscópio Alimentação para o osciloscópio Transmissão de dados do osciloscópio Para o software do notebook Vamos ligar aqui Sempre as duas pontas Junto ao notebook A outra ponta Ligamos no aparelho Feito isso Vamos ligar o notebook Aqui Vamos ligar O nosso software Está aqui em cima instalado Quando você compra Ah, eu não consigo instalar Eu tenho o instalador para você A gente paga um valorzinho E ele instala para você Com muita precisão Aliás Tudo que vocês precisar de software Entre em contato comigo Que eu tenho o Alas O Alas Que vai ajudar vocês aí Beleza, pessoal? Então, bora aqui Cliquei duas vezes em cima do meu software Ele abre aqui Quando ele abre essa página Me diz, pelo amor de Deus Me diga, pelo amor de Deus Como é que esse aparelho Não é automotivo Você está aqui Inguinição Inguinição Nós temos aqui Primário de ignição Voltagem Primário de ignição Corrente Primário de ignição Voltagem e corrente Primário de ignição E sensor Então assim Tem tudo aqui Já pré-configurado Tudo pré-configurado Para vocês aqui Vamos lá Aqui Sensores Na parte de sensores Olha lá Está vendo Olha aqui Tudo configurado Para vocês Está vendo Tudo automotivo Vou fazer um vídeo Rápido Para vocês Só para vocês Verem Tem Rede Can Bans Está vendo Tudo já configurado Para você pegar Rede Can Está vendo Injetor Diagnóstico Está vendo Tem tudo aqui Aí vocês Observem Que o meu Rantec Está todo em inglês Aí eu vou aqui Vou clicar aqui Não me lembro mais direito Onde que é Mas eu vou aqui Utilidade A linguagem Está aqui Utilidade Linguagem Português Aqui embaixo Coloquei em português Meu osciloscópio Ficou Todo em português Olha lá Arquivo Exibir Configuração Display Cursor Está vendo Está tudo em português Aí eu vou aqui Quer ver Veículo Está vendo Veículo Teste item Nós volto aqui Para a página Olha aqui Vamos aqui Ignição de novo Eu não sou bom em ler inglês Olha aqui Aterramento Para você medir Com osciloscópio Aterramento Secundário de ignição E primário de ignição Diagnóstico secundário Da bobina Secundário Bobina diz Está vendo Secundário diz Disparo positivo Secundário Ignição Distribuidor tipo Está vendo Secundário Ignição Distribuidor tipo Tem aqui também Agora vamos aqui Em sensores Sensores nós temos aqui Pedal do acelerador Sensor digital ABS Sensor analógico ABS Medidor de fluxo de ar Fio aquecido Medidor de fluxo Sensor de fluxo Sensor de pressão De entrada de ar Fase de comando Está vendo Sensor de fase de comando Fase acesa E tal E aí vai Sensor de temperatura E está aí Olha para aqui embaixo Interruptor do acelerador Interruptor do pedal Map analógico Está vendo Map digital Sonda lambda Sensor de detonação E por aí É muita coisa É muita coisa Motor Parte de motor Está vendo Ó Injetor Sigle point Voltage Não sei que Acho que é isso Injetor sigle Corrente Injetor multipoint Injetor multipoint É Injetor voltage Corrente Injetor corrente Injetor Bosch diesel Está vendo Pessoal Tem tudo Aqui É É Vamos ver Aqui Ó Compressão relativa Gasolina Compressão relativa Diesel É Porta livre Voltage É É Circuito Do Do AT Com diodo E corrente E aí vai Pessoal Como é que um aparelho Desse pelo amor de Deus Não é automotivo Ele é automotivo Sim Ele não foi adaptado Para a linha automotiva Ele é Automotivo Tá O Hantec 674 BE E o Hantec 6254 BE É automotivo E tem outros aí No mercado também Que eu ainda desconheço Tem aquelas configurações Pessoal Tem Mas pelo amor de Deus Não fique escravo Do que é dos outros Tá Aprenda A manusear Um osciloscópio Aprenda a manusear Um osciloscópio Qualquer osciloscópio Acima De 70 MHz Você já consegue Trabalhar Na linha automotiva Tranquilo Tá pessoal Se ele tiver Acima de 70 MHz Tá Acima de 70 MHz E ele tiver Acoplamento AC e DC Tá E ele suportar Acima de 35V Acima de 30V Você já consegue Trabalhar na linha automotiva Sossegado Tá pessoal Então Pare de Ficar indo Pela cabeça dos outros Pare de ficar Ah o fulano Falou é bom Ah o Alex Falou é bom Não Questiona o Alex Tá pessoal Questiona o Alex E questiona Todos que falam na internet Tem lá os comentários Para isso Desce no comentário Fala e fala Cara não é assim Fala a verdade Se o cara Se eu vou de frente A uma câmera Falar mentira Tá Falar mentira Então pessoal Me critique Fale pra mim Que eu tô errado Tá Ali é um debate Se eu não quiser ouvir Eu não posto Tá Se eu não quiser ouvir o vídeo Se eu não quiser ouvir O que vocês tem a falar Eu não posto Se eu postei Vocês tem que falar mesmo Entendeu Agora fale com propriedade Também não vai no canal Falar bosta Falar uma coisa Que não tem Que não tem fundamento Entendeu Se você vai no canal Tem que ir pra falar Coisa que tem fundamento Coisas que vai me ensinar Crítica construtiva Igual uma vez Eu escrevi Ressonância E veio um amigo Um amigo do canal Aí o Márcio Gente boa pra caramba E o Márcio chegou pra mim E falou Alex Um erro de português Fica feio Não escreve Ressonância Coloca ressonância Corrige lá Eu fui lá Agradeci ele Corrigi Eu vou ficar bravo Com um cara desse Ele fez uma crítica Pra eu evoluir Você entendeu Então assim Vai nos canais E faça crítica Pra o pessoal Envoluir Pra eles parar De falar mentira Só porque uma empresa Patrocinou alguma coisa Do tipo E ele vai lá Falar besteira Então não faça isso Vai lá e critica Doa quem doer Se ele não quer ouvir Ele não posta Tá pessoal Então é isso aí Eu queria deixar o vídeo Pra vocês A ideia do vídeo É só essa aí Só falar pra vocês Aqui Se eu tiver errado Também Desça a leia em mim Se eu tiver errado Pode falar Pode falar tranquilo Que eu não vou ficar ofendido Não Nós vamos fazer um debate Bacana aí Sobre o osciloscópio E eu falo pra você Aqui O Rantec Aqui O Rantec Aqui ó Tá vendo Eu tô batendo Aqui na mesa Aqui Olha aqui Olha aqui Isso aqui Isso aqui presta Tá pessoal